E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos a mais um vídeo mais ou menos de Raft. Galera, é o seguinte, eu encerrei a sério, vocês sabem né, porque basicamente nesse... não tem mais muita coisa diferente pra fazer, fiz já tudo o que tinha pra fazer, e agora eu vou basicamente esperar alguma atualização sair e tal, pra gente poder fazer alguma coisa que vale a pena, alguma coisa interessante aí, diferente quando o jogo colocar algumas funcionalidades novas, então eu vou esperar algumas atualizações aí. Mas, como o jogo é de graça, alguns de vocês me pediram o save pra poder jogar no meu save, pra poder continuar minhas construções e tal, fazer construções iguais. Então é o seguinte, eu vou mandar o save pra vocês, tiveram duas pessoas que me perguntaram isso, e eu mandei pra elas o save manualmente, mas aí tem a questão de como, onde coloca e tal, então eu fiz esse vídeo aqui pra poder explicar pra todo mundo, pra vocês poderem jogar e tal, brincar, já que o jogo é de graça, vocês podem brincar, bora pular aqui na água, vocês podem brincar, terminar as construções, caramba! E, sei lá, eu quero que vocês melhorem o que eu já fiz, né? E aí me mandem aí a sua contribuição, a sua forma aí de trabalhar esse mapa, manda pra mim no Discord, o Discord tá no link aqui, é o primeiro link na descrição, pra mandar um print, ou sei lá, manda um save pra mim, pra eu ver aí as construções bacanas, quem sabe se tiver alguma construção legal, eu não traga ela pro canal, mostre aí e tal, com o seu nome e tudo mais. Beleza, galera? Bom, seguinte, pra você baixar o jogo, pra você baixar meu save, você vai clicar no link que tá na descrição desse vídeo, e você vai fazer o download de um arquivo chamado Wilson.RGD, que é o nome do save, né? Se vocês se lembram, o nome do save era Wilson lá. Wilson.RGD é o nome do save, você vai clicar no link, beleza? Vai baixar, ele vai baixar automaticamente esse arquivo, pra sua pasta de downloads, você vai vir aqui, vai copiar, e aí você vai vir nessa pasta aqui, ó, desculocar o C, usuários, aí você vai no seu nome, no meu caso é Metal Bear, e aí você vai vir aqui nessa pasta, AppData, só que se no seu computador você não tiver vendo essa pasta AppData aqui, você vai digitar bem aqui, ó, você vai ter que digitar esse símbolozinho aqui, o meu teclado ele não tem, porque o meu teclado é em inglês, você vai ter que digitar esse símbolozinho aqui, e vai digitar AppData, aí você aperta pra baixo e aperta Enter, se você não tiver vendo isso aqui, você clica aqui na barrinha, clica aqui, digita, e depois digita AppData, ok? Daí dá Enter, daí você vem em Local Low, e vai lá embaixo, Reft, Reft Saved Games, e aí você simplesmente arrasta seu arquivo pra cá, do Downloads pra cá, então vai ser isso aí galera, bem simplesinho mesmo, clica no link na descrição, vem no seu Downloads, copia, vem aqui, e cola, beleza? Ou então, arrasta e tal, faz alguma coisa assim, e aí quando você, você faz isso com o jogo fechado, daí você abre o jogo novamente, e aí vai estar aqui o Wilson, aqui, que aí você pode clicar e jogar o jogo, beleza galera? Joguem aí, se divirtam, façam construções interessantes, mandem pra mim, pelo Discord, o link tá na descrição, o primeiro link tá na descrição, e no mais, tenham uma boa diversão aí com o Reft, fiquem ligados em mais jogos aqui no canal, e é claro, até os próximos vídeos aí galera, muito obrigado por assistir, e falou! E aí E aí E aí E aí E aí